Olá pessoal, mais um vídeo de Aprenda Italiano Palavras aleatórias e idênticas Palavras italianas que você já conhece Escrevemos igual e pronunciamos diferente Palavras em italiano e idênticas em português A pronúncia é diferente, vamos lá? Palavras aleatórias, preste atenção na pronúncia Cinema, circo, teatro, palco, anatomia, anestesia, anemia, osso, gastrite, casa, porta, vaso, quadro Temperatura, atmosfera, primavera, inverno Tempo, meteorologia Artista, astronauta, alpinista Ciclista, dentista, economista Oculista, medicina Arrogante, irritante Ignorante, pessimista Insistente, calmo Coerente Coerente Elegante Competente Realista Evidente Completo Foca Elefante Tigre Lento Definitivo Lembrando, pessoal, que eu sou uma brasileira falando italiano Essas palavras têm o mesmo significado, seja em italiano ou em português Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe nos comentários suas dúvidas e perguntas Até o próximo vídeo Arrivederci Alla próxima